Você se lembra do que estava fazendo em 2004? Bem, essas pessoas jamais vão esquecer. Pode ser que você ainda não tivesse nascido, ou talvez você não se lembre, mas muita coisa aconteceu em 2004. E eu vou mostrar aqui pra vocês. Uma tragédia marcou o início do ano. O mundo acompanhou o acidente do voo 604 da Flash Airlines, que caiu no Mar Vermelho. Nenhum dos quase 150 ocupantes sobreviveu. O ponto clé é que o avião é permanente pilotável durante toda a duração do evento. Mas vamos animar essa retrospectiva? Porque um dia depois, a sonda robô Spirit pousou em Marte. 11 dias depois, foi a vez da Opportunity. A missão dos dois robôs era explorar e coletar mais informações sobre o planeta vermelho. E hoje vemos muito bem o resultado disso. A TV Glovinho, que na época era apresentada por Giovanna Tominaga, dominava a audiência das manhãs da Globo em 2004. Será que você se lembra dos desenhos que passavam naquela época? Quero ser o maior de todos, o lendário sonhador. No presente, no futuro. Pica-pau! É bem-blit! Bem-blit! É belinho! Um crime que até hoje não foi solucionado. Priscila, que era irmã de Vitor Belfort, desapareceu no Rio de Janeiro após sair do trabalho para almoçar. A questão dos desaparecidos é uma morte diária para quem vive isso. E as autoridades nunca encontraram a garota ou vestígio do seu corpo. Vitor luta por justiça até hoje. Uma droga introduzida em nossa sociedade. E o nome dela é Orkut. Essa droga em pouco tempo se tornaria febre entre os brasileiros. Até hoje, muita gente ainda sofre de abstinência dos scraps e depoimentos. E no mês seguinte, quem entraria em cena? Mark Zuckerberg! Ainda com seus 19 anos, uma bela criança rica de olhos azuis, ele lança o Facebook, que se tornou uma das maiores e mais poderosas ferramentas de fabricação de fake news. Fake news! E também uma grande rede social. O Oscar 2004 não teve para ninguém. Foi Senhor dos Anéis, o retorno do rei para todo lado. Os caras ganharam nada mais, nada menos do que 11 Oscars. Incluindo o de melhor filme, Feito Único. Ninguém jamais ganhou tal prêmio com um filme de fantasia até hoje. Uau, olha, muito obrigado por a Academia e por todos nós. Você está dando-nos uma noite incrível. No 11 de setembro, sempre será um dia de tragédia nacional para os Estados Unidos. Na Espanha, hoje, no 11 de março, agora tem uma infância similar. Em 2004, o terrorismo se intensifica na capital da Espanha. O que aconteceu foi uma série de explosões na estação de trem Atocha. As investigações mostraram que a Al-Qaeda foram os responsáveis. Foram quase 200 mortos. A empreguete mais querida do Brasil. surgiu em abril com A Diarista, estrelada por Cláudia Rodrigues, ou melhor, Marinette. Não amo demais nem de menos. E também não sou mulher de amar mais ou menos, não. Morre um dos maiores músicos de todos os tempos. Pianista Rei Charles, com 73 anos. Quem matou o Linneu? Hoje. Que noite. Ele está morto? Ele morreu? Quem matou o Linneu? Essa era a pergunta que o Brasil inteiro fazia conforme a novela Celebridade chegava ao fim. Ah, e pra quem não lembra, quem matou o Linneu foi a Laura, interpretada por Cláudia Abreu. Depois de Celebridade, era hora de conhecer a nova novela do momento, Senhora do Destino, que trouxe uma das maiores vilãs da televisão brasileira. Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorra. Era um personagem muito apaixonante. Foi tão fácil enganar vocês? Flageladozinhos otários! Cuidado, hein, gordura animal, faz mal pro coração! Começa o tão aguardado julgamento do ditador iraquiano Saddam Hussein, que tinha sido capturado pelos Estados Unidos no final de 2003. O julgamento, como se sabe, não terminou bem para Saddam, que foi condenado à pena de morte por enforcamento pelo assassinato de 148 homens. Morre um ícone da beleza e competência de seu tempo, o ator Marlon Brando. Ele foi de fato um dos maiores e mais influentes atores de todos os tempos. Muitos o conhecem por causa do clássico O Poderoso Chefão. No caso, ele era o chefão mesmo. Chega aos cinemas Homem-Aranha 2, que assim, é uma das grandes obras de artes produzidas pelo cinema. Top McGuire no ápice de sua plenitude heróica. Esse é o Homem-Aranha da cena do trem. É o Homem-Aranha do Dr. Octopus. É o Homem-Aranha que salva Mary Jane. Seria Tom McGuire o melhor ator que já interpretou o Homem-Aranha? Fica a pergunta. Um dia muito triste para quem nunca conseguiu se acostumar com How I Met Your Mother. Apenas alguns meses após a exibição original nos Estados Unidos, é a vez dos brasileiros assistirem... Assistirem não. Chorarem pra caramba com o último episódio da série Friends. Série que durou 10 temporadas e se tornou um marco da televisão. I mean, it's the end of an era! I know! Me sinto tão estranho aqui Que mal posso me mexer em não No meio dessa confusão Não consigo encontrar ninguém Meus olhos grandes de medo revelam a solução 2004 foi ano de Olimpíadas. Os jogos aconteceram até o dia 29 de agosto e foram sediados em Atenas, na Grécia. Berço original dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. O Brasil, que na última Olimpíada não tinha ganhado nenhuma medalha de ouro, Dessa vez se supera e ganha cinco. Entre elas, no vôlei masculino, com a seleção derrotando a Itália na final. Um grande marco para os gamers de todo mundo. Chega às lojas GTA San Andrés. Bem, pelo menos a versão para Playstation 2 chegou. GTA San Andrés foi o jogo mais vendido de 2004. Mais de 27 milhões de cópias. E leva até hoje o recorde como o jogo mais vendido da história do Playstation 2. Durante uma partida contra o São Paulo, o zagueiro Serginho do São Caetano Tem uma parada cardiorrespiratória e acaba falecendo Numa tragédia que foi exibida ao vivo para todo o país. Antes de ganhar bilhões no cinema, a Marvel ganhava bilhões na TV. Os nossos queridos mutantes estreiam no Brasil com X-Men Evolution. Mas e os outros desenhos que passavam no Bondi em companhia nessa época? Você se lembra? Não sejam tonos, nem pensar. Aqui vai um conselho para os 100 anos enxergados. E você vai se divertir. São todos juntos, até 12 maus, só pra agitar In the House of Maus Um dia muito especial Chega às lojas o game Half-Life 2 Um grande clássico, fez tanto sucesso que até hoje detém o título de jogo da década Detalhe que junto de Half-Life 2 vinha também Counter-Strike Source Que era uma versão melhorada do Counter-Strike clássico Até hoje os fãs esperam uma continuação Half-Life 3, que acabou virando uma grande lenda O Nintendo DS, aquele console portátil da Nintendo Chega às lojas da América do Norte Será que a Nintendo imaginaria que ele se tornaria o segundo videogame mais vendido da história Atrás só do Playstation 2? Acho que não É lançado o World of Warcraft Um dos maiores MMORPGs de todos os tempos O jogo da empresa Blizzard se tornou um fenômeno E conquistou milhões de jogadores que até hoje pagam mensalidades para Blizzard Mas sendo bem honesto, o World of Warcraft foi fundamental para popularizar o universo dos games online Vai ao ar o primeiro episódio de Drake Josh no Brasil Tá legal, tchau Idiota Esse ano o campeão do campeonato brasileiro foi o Santos Que havia assumido a liderança da tabela na penúltima rodada Após ultrapassar o Atlético Paranaense no número de pontos Entre os rebaixados para a Série B desse ano Estava um dos grandes times do Sul O Grêmio Vacilamos no final e acabamos pagando por isso O mundo moderno conhece o seu maior desastre natural já registrado Mais de 230 mil pessoas de 14 países diferentes como Indonésia, Índia e Tailândia morreram quando tsunamis gigantescos varreram diversas cidades do litoral do Oceano Índico As imagens que mostravam ondas de 30 metros são impossíveis de esquecer Criando uma das maiores tragédias naturais de todos os tempos e a maior do século XXI Além das centenas de milhares de vidas perdidas Os impactos econômicos e ambientais na região foram desastrosos e tem consequências até hoje Como vocês puderam ver, 2004 foi um ano muito marcante para muita gente Mas e para você? Me conta aqui nos comentários alguma coisa marcante que aconteceu com você em 2004 Você pode aparecer na próxima retrospectiva Lembrando que se vocês gostaram dessa retrospectiva e quer que eu produza mais Deixe o seu gostei aqui embaixo porque aí eu sei que vocês querem que eu continue Tem também o botãozinho de se inscrever aqui embaixo É só clicar para você se inscrever e não perder nenhum vídeo novo do canal E pessoal, eu queria falar uma coisa muito legal Eu tive uma verdadeira aula de finanças com o grande Primo Rico O cara é incrível, me deu várias dicas de como administrar melhor meu dinheiro sobre investimentos Então eu queria muito que vocês assistissem porque é uma baita aula de finanças com o Primo Rico É um cara incrível Então é só clicar aqui na tela para ir lá assistir E você pode também ver as nossas outras retrospectivas, né? Tem de 2001, de 2002 Clica aqui na tela e vê lá também Obrigado pela sua audiência Me siga lá no Instagram, arrobafecastanhari Me segue lá, muitas fotos legais Beijo